Olá, você está em Exame.com, eu sou Marcelo Poli e esta é a segunda edição do Direto da Bolsa. Mais uma tarde de fôlego para o Ibovespa, que chegou a valorizar mais de 1% na máxima do dia, perdendo um pouco de força depois. Quem deu aquele empurrãozinho foi a Petrobras, que esteve nos holofotes do mercado hoje. A estatal terminou a perfuração do Poço Carcará, lá na Bacia de Santos. O resultado foi positivo, por lá existe um elevado potencial de exploração, palavras da própria estatal. Além disso, a produção de petróleo aumentou 1,5% em novembro em relação a outubro, atingindo 1,9 milhão de barris por dia em média. O volume produzido no país em novembro foi o maior registrado pela estatal desde maio de 2012. Aliás, a Petrobras busca esquecer 2012. A estatal foi a empresa com maior queda em valor de mercado, com recuo de R$ 36,7 bilhões. Os dados são da consultoria economática. Logo atrás dela aparece a OGX, que perdeu cerca de R$ 30 bilhões em valor de mercado no período. Ou seja, o setor de petróleo teve um 2012 azedo e busca recuperação. Ainda de acordo com a consultoria, a Ambev foi a empresa que mais ganhou valor em 2012, R$ 76 bilhões, valendo agora R$ 264 bilhões. Nada mal. As ações preferenciais da Ambev chegavam a valorizar 1% na máxima desta quinta-feira. E olha só, ainda fazendo um balanço de 2012, os investidores estrangeiros deixaram um saldo líquido de R$ 1,8 bilhão na Bovespa no ano passado, período no qual o Ibovespa fechou com alta de 7,4%. Lembrando que em 2011, esses investidores haviam retirado R$ 1,3 bilhão. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercado, você encontra aqui em Exame.com. A gente se vê amanhã.